Alice descobriu da pior forma, como um relacionamento amoroso conturbado pode machucar alguém, mesmo ainda existindo amor. Vando, impulsionado por ciúme, cometeu muitos erros e causou muito sofrimento, tanto para ele, quanto para Alice. Será que esses dois merecem novas chances? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em uma noite estrelada de Salvador, a cerimônia de formatura do ensino médio ocorria com grande festividade em um elegante salão de eventos local. Alice, uma jovem encantadora com cabelos longos e cacheados, estava sentada ao lado de seu namorado, Vando, um rapaz de olhar intenso e traços marcantes que a observava com um misto de adoração e possessividade. A música vibrante ecoava pelo salão, incentivando os formandos a celebrarem essa grande transição em suas vidas. O ambiente estava decorado com balões dourados e prateados que brilhavam sob as luzes coloridas da pista de dança. Mesas elegantemente arranjadas cercavam a pista, preenchidas com familiares e amigos que conversavam animadamente sobre as expectativas para o futuro dos jovens. No entanto, a atmosfera festiva era ligeiramente ofuscada para Alice pela sombra do ciúme de Vando. Enquanto a noite avançava, colegas de classe aproximavam-se da mesa de Alice, estendendo-lhe convites gentis para dançar. Cada tentativa era prontamente recusada por Vando, que dava desculpas em nome de Alice, afirmando que ela já estava acompanhada. Ele sussurrava em seu ouvido, cada vez que alguém se aproximava. Você é minha, Alice. Não posso deixar que outros te toquem, mesmo que seja apenas uma dança. Você entende a diferença, não é? Eles querem estar perto de você, mas eu sou o único que realmente cuida de você. Alice tentava sorrir para seus amigos, desculpando-se com o olhar, enquanto sentia-se cada vez mais presa naquela situação desconfortável. Vando, notando seu desconforto, tentava se justificar. Olha, não é que eu não confie em você, é só que eu te amo demais para compartilhar sequer um momento seu com outro. A situação chegou a um ponto delicado quando Vando, sentindo-se cada vez mais agitado com os olhares dirigidos a Alice, afundou-se na cadeira com um suspiro pesado. Ele olhou para ela com uma expressão mista de frustração e carinho, dizendo. Por que você me faz sentir assim? Você está quase se tornando minha esposa, e isso significa que devemos nos respeitar. Eu só estou tentando proteger o que é precioso para mim. Neste momento, a atenção de todos foi capturada pelo diretor da escola, que entrou no salão acompanhado de alguns professores. Ele se aproximou do microfone com um sorriso acolhedor e anunciou. Bem, alunos do terceiro ano, hoje é um grande marco na vida de vocês. Vamos celebrar devidamente. Hoje, vocês são todos adultos, e não há mal algum em um brinde para comemorar essa conquista. Ele ergueu seu copo, incentivando todos a fazerem o mesmo. Alice, que nunca tinha consumido álcool antes, sentiu-se nervosa. O diretor brindou a futura jornada dos alunos, e Vando, vendo uma oportunidade de aliviar a tensão, encorajou Alice a beber com ele. Vai te ajudar a relaxar, ele disse, sorrindo. Ela hesitou, mas influenciada pela atmosfera e pelo encorajamento de Vando, acabou aceitando e bebeu todo o conteúdo do copo de uma só vez. No entanto, quase imediatamente, sentiu uma náusea avassaladora. Alice sentiu uma onda de náusea subir rapidamente, e o rosto de Vando se transformou em preocupação ao vê-la pálida. Com reflexos rápidos, ele segurou um guardanapo de tecido grosso à frente do rosto dela, evitando um incidente embaraçoso na frente de todos os presentes. Entre murmúrios preocupados dos outros convidados, ele a conduziu para fora do salão, tentando dar-lhe um pouco de ar fresco. Lá fora, a brisa noturna soprou suavemente, trazendo um alívio momentâneo para Alice. No entanto, a agitação de Vando não cessou. Ele começou a repreendê-la, a voz elevada pelo estresse. Alice, você deveria ter ido devagar com a bebida. Agindo desse jeito, só mostro o quanto não estamos preparados para nos casar e assumirmos responsabilidades tão grandes. Eu estou vendo que preciso de mais tempo. O tom de Vando fez Alice se sentir ainda mais indisposta. As palavras duras, e o cenário da noite supostamente festiva se tornando um campo de batalha emocional, a deixaram desamparada. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, enquanto ela balbuciava tentativas de apaziguar a situação. Eu só bebi porque você disse que me ajudaria a relaxar. Eu não queria causar problemas, Vando. Ao perceber que sua reação exagerada havia assustado Alice, Vando tentou se desculpar, mas o estrago estava feito. A confiança dela estava abalada, e as palavras que deveriam ser de conforto, soavam vazias. Alice, desculpe, eu só fiquei assustado. Não vamos mais falar sobre isso agora, ok? Vamos apenas voltar para dentro e tentar aproveitar o resto da noite. No entanto, a tentativa de retorno ao salão foi interrompida por Valentina, uma amiga próxima de Alice, que se aproximou preocupada com o estado da amiga. Ela estava acompanhada de seu irmão, Márcio, que havia retornado recentemente do serviço militar. Alice, o que aconteceu? Você está bem? Valentina perguntou, com Márcio observando a situação com uma expressão de desgosto dirigida a Vando. Márcio, sempre protetor em relação a Alice, ofereceu seu apoio. Alice, você não precisa tolerar isso. Você merece ser tratada com respeito, não como propriedade de alguém. Desde criança, eu te vejo como uma irmã mais nova, e ver isso me machuca. As palavras de Márcio e o abraço reconfortante que ele ofereceu foram um bálsamo para Alice. Juntos, eles caminharam para longe do salão, deixando o Vando para trás. Valentina seguiu ao lado deles, assegurando que sua amiga estaria em boas mãos. O trio dirigiu-se à casa de Alice, onde ela poderia se recuperar do mal-estar e das emoções da noite. Durante o caminho, a conversa girava em torno do comportamento de Vando e como ele havia mudado recentemente, tornando-se mais possessivo e controlador. Não sei o que aconteceu com ele, Alice confessou, ainda tentando entender como o relacionamento havia chegado àquele ponto crítico. Ele não era assim antes. Nós planejávamos nosso futuro juntos, mas agora tudo parece tão incerto. Valentina e Márcio ouviam atentamente, oferecendo palavras de apoio e prometendo estar ao lado dela, não importando o que acontecesse. Enquanto isso, Vando, deixado sozinho no salão de eventos, refletia sobre suas ações e como seu comportamento ciumento estava arruinando o relacionamento que ele mais valorizava. A noite havia acabado mal, e o sol do amanhecer trouxe consigo uma nova perspectiva para Alice. Ela havia passado a noite em casa, sob os cuidados de sua amiga Valentina e de Márcio, que decidiram ficar para garantir que ela estivesse bem. O silêncio da manhã era acompanhado apenas pelo som suave do café sendo preparado na cozinha. Enquanto Valentina preparava uma bandeja com café e torradas para Alice, Márcio sentava-se à mesa da cozinha, pensativo. Ele havia observado a relação de Alice e Vando de perto e estava cada vez mais preocupado com o comportamento controlador de Vando. Eu sabia que ele era um pouco ciumento, mas isso está indo longe demais. Você viu como ele reagiu ontem à noite? Isso não é normal, comentou ele, voltando-se para sua irmã. Valentina concordou, colocando a bandeja pronta sobre a mesa. Eu sempre achei que havia algo errado na maneira como ele a tratava. Alice é nossa amiga desde a infância, Márcio. Não podemos deixar isso passar. Precisamos conversar com ela, fazer com que ela veja o que está acontecendo. Quando Alice desceu para o café, encontrou Valentina e Márcio à sua espera. Ela tentou sorrir, mas o peso da noite anterior ainda marcava seu rosto. Valentina prontamente a abraçou, enquanto Márcio observava com uma expressão de irmão mais velho preocupado. Como você está se sentindo, Alice? Queremos ter certeza de que está tudo bem com você, perguntou Valentina, enquanto servia uma xícara de café para Alice. Ela suspirou, aceitando a xícara. Estou um pouco melhor, obrigada por ficarem comigo. Eu não sei o que fazer em relação ao Vando. Eu amo ele, mas o que aconteceu ontem foi demais. Eu nunca o vi daquele jeito, confessou ela, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas novamente. Márcio se inclinou para frente, com sua voz suave, mas firme. Alice, ninguém deve te fazer se sentir dessa maneira, especialmente alguém que diz te amar. Amor não é controle, não é medo. É sobre cuidado, respeito e liberdade. As palavras de Márcio ecoavam na cozinha, cada sílaba era carregada de sinceridade e preocupação. Valentina pegou na mão de Alice, apertando-a gentilmente. Nós estamos aqui por você, Alice. Você não está sozinha nisso. Talvez seja hora de reavaliar as coisas entre vocês. Pense sobre o que você realmente quer e precisa em uma relação. O resto da manhã foi passado em conversas profundas sobre relacionamentos e autoestima. Alice sentia-se grata por ter amigos tão solidários, e a conversa ajudava a ver sua situação de uma perspectiva diferente. Ela começou a questionar se a relação com Wando era realmente o que ela queria para sua vida. Enquanto isso, Wando estava em sua casa, remoendo os eventos da noite anterior. Ele sentia um misto de arrependimento e confusão, não entendendo completamente por que havia agido daquela maneira. Seu celular estava desligado, ele precisava de tempo para pensar. Ele decidiu que precisava fazer algo para corrigir as coisas, mas ainda não sabia como. Alice passou o dia refletindo sobre as conversas com Valentina e Márcio. Eles haviam sido um verdadeiro suporte, ajudando-a a entender que o amor não deveria ser sinônimo de restrição ou medo. À medida que o dia avançava, ela sentia-se mais confiante e decidida a enfrentar a situação com Wando. No final da tarde, Wando, que havia passado o dia pensativo, finalmente ligou seu celular. Ele viu várias mensagens de Alice perguntando se poderiam conversar. Apesar de hesitar no início, ele sabia que essa conversa era inevitável e crucial. Eles combinaram de se encontrar em um parque público perto da casa de Alice, um lugar neutro e aberto, que proporcionava um ambiente mais tranquilo para conversas sérias. Wando chegou primeiro, sentou-se em um banco de madeira sob uma árvore grande, com os nervos à flor da pele enquanto esperava Alice chegar. Quando Alice apareceu no caminho de pedras do parque, seu andar era firme, e sua expressão mostrava determinação. Ela se sentou ao lado de Wando, deixando um espaço entre eles, um símbolo do distanciamento emocional que sentia naquele momento. Wando, precisamos falar sobre o que aconteceu ontem, começou Alice, sua voz firme, mas clara. Eu estive pensando muito, e algo precisa mudar. Não posso continuar em uma relação onde eu me sinta controlada ou diminuída. Wando olhou para ela, com o coração apertado. Alice, eu sei que errei. Não sei o que me deu. Eu estava com medo de te perder, e isso me fez agir de um jeito horrível. Estou disposto a fazer o que for necessário para mudar isso, para ser alguém que você merece. Alice ouviu, ponderando suas palavras. Eu aprecio você dizer isso, Wando, mas palavras precisam ser seguidas de ações. Eu quero ver mudanças reais. Eu preciso de espaço para pensar e decidir o que é melhor para mim agora. A conversa continuou com Wando concordando em procurar ajuda profissional para lidar com seu ciúme e comportamento controlador. Ele expressou seu amor por Alice e seu desejo de não ser a causa de sua dor. Alice, por sua vez, reafirmou a necessidade de algum tempo separados, para que ambos pudessem refletir sobre seus sentimentos e comportamentos. Conforme a tarde se transformava em noite, eles caminharam juntos pelo parque, conversando mais calmamente agora, tentando entender um ao outro. Ao se despedirem, houve um momento de hesitação, um breve toque de mãos que falava de amor e esperança, mas também de incerteza sobre o futuro. Wando voltou para casa sentindo-se um pouco mais esperançoso, porém consciente dos desafios que enfrentaria. Alice, por sua vez, sentia-se empoderada, pois havia expressado seus sentimentos e estabelecido limites, algo que ela sabia ser essencial para seu próprio bem-estar. Enquanto a noite caía sobre Salvador, ambos refletiam sobre as transformações necessárias em suas vidas, ponderando sobre como o amor, mesmo verdadeiro, às vezes precisava de espaço para respirar e crescer. Nos dias seguintes ao seu encontro com Wando, Alice sentia-se como se tivesse retomado um pouco do controle sobre sua vida. Ela havia estabelecido um limite claro, algo que era novo para ela, e isso a fez sentir-se fortalecida. Valentina e Márcio continuaram sendo uma presença constante de apoio, ajudando-a a manter-se firme em sua decisão de buscar um relacionamento mais saudável, seja com Wando ou com outra pessoa. Enquanto isso, Wando começou a frequentar sessões de terapia para confrontar seu comportamento ciumento e controlador. Ele estava determinado a mudar, não apenas para tentar salvar seu relacionamento com Alice, mas também para se tornar uma pessoa melhor. Cada sessão era um desafio, trazendo à tona emoções e verdades desconfortáveis sobre si mesmo que ele nunca havia enfrentado antes. Alice, por sua vez, mergulhou em suas próprias paixões e atividades que havia negligenciado. Ela retomou suas aulas de pintura, um espaço onde podia expressar suas emoções sem palavras. As cores e formas em suas telas refletiam seu estado de espírito em transição, de tons sombrios e obscuros até pinceladas mais brilhantes e esperançosas. Um mês se passou, e a distância entre Alice e Wando havia dado a ambos a oportunidade de crescer individualmente. Alice começou a sentir-se mais confiante e menos ansiosa, valorizando a própria companhia e a de seus amigos sem depender de uma relação amorosa para sentir-se completa. Numa tarde ensolarada, Alice caminhava pelo mesmo parque onde haviam conversado pela última vez. Ela refletia sobre as mudanças em sua vida, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Sentou-se em um banco, o mesmo do último encontro, e olhou para o lago à sua frente, observando os reflexos dançantes da luz na água. Enquanto estava perdida em pensamentos, Wando aproximou-se. Ele havia mudado, não apenas em sua postura, mas havia um novo brilho de entendimento em seus olhos. Sentou-se ao lado de Alice, mantendo uma distância respeitosa, e sorriu timidamente. Alice, eu não esperava te encontrar aqui, mas estou feliz por isso. Queria que soubesse que estou trabalhando em mim mesmo, verdadeiramente. Não tem sido fácil, mas é necessário. Eu espero que, independentemente do que aconteça entre nós, você possa ver as mudanças e talvez possamos reconstruir algo, lentamente, com base no respeito, disse Wando, sua voz cheia de esperança, mas também de cautela. Alice olhou para ele, vendo sinceridade em suas palavras. Wando, eu vejo seus esforços, e isso significa muito para mim. Estou aprendendo sobre mim mesma também, e isso tem sido incrivelmente importante. Ainda preciso de tempo, mas estou aberta, talvez, começarmos novamente como amigos. Vamos ver onde isso pode nos levar, sem pressa. A conversa que se seguiu foi cheia de reflexões e risadas compartilhadas, um contraste marcante com o último encontro tenso. Eles falaram sobre seus aprendizados e desafios, reconhecendo a importância do crescimento pessoal e logo após, decidiram retomar o namoro. Depois de alguns meses de reconstrução do relacionamento, Wando e Alice decidiram dar um passo adiante. Wando, com um novo entendimento e respeito, decidiu pedir Alice em noivado. Com emoções misturadas, mas dominadas pela esperança e pelo amor renovado, eles marcaram a data do casamento, envolvendo suas famílias e amigos neste novo capítulo. A notícia do casamento foi recebida com alegria e otimismo. Os preparativos começaram, e Alice se encontrou imersa nos detalhes do evento, escolhendo o local, o vestido e as flores com uma paixão que refletia seu estado de espírito renovado. Ela se sentia revigorada, amada e respeitada, e tudo parecia estar se alinhando para um futuro brilhante. No entanto, uma semana antes do casamento, Alice começou a sentir-se mal inicialmente, pensou que fosse apenas o estresse dos preparativos, mas logo percebeu que algo mais sério estava acontecendo. Ela tentou manter a calma e planejava visitar um médico após os ensaios finais para o casamento. Vando, ainda lutando com sombras de seu passado, percebeu a indisposição de Alice, e infelizmente, seus antigos medos e inseguranças começaram a ressurgir. Consumido pela dúvida, ele confrontou Alice de maneira grosseira e injusta, acusando-a de ter estado com alguém durante o tempo em que estiveram separados. Alice, chocada e magoada com as acusações infundadas, tentou assegurar a Vando que nada do que ele imaginava era verdade. No entanto, incapaz de superar seus medos, Vando decidiu fugir, deixando Alice sozinha e confusa às vésperas do que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Desolada, mas determinada a não deixar essa adversidade definir seu futuro, Alice tomou uma decisão corajosa. Cancelou o casamento, enfrentou o escândalo e a pena de amigos e família, e decidiu começar de novo em outra cidade. Lá, ela focou em sua carreira e paixões. Após muitos desafios, ela se tornou uma profissional bem-sucedida e realizada, conquistando muitos de seus sonhos, sozinha. A mudança trouxe novas oportunidades, e mais importante, uma nova perspectiva sobre o amor e a vida. Alice aprendeu que, acima de tudo, o respeito por si mesmo e a busca pela própria felicidade eram os pilares de sua vida, uma lição valiosa que ela carregaria para sempre. Anos mais tarde, em uma conferência de negócios, o destino cruzou novamente os caminhos de Alice e Vando. Alice, agora uma líder respeitada em sua área, estava entre os palestrantes do evento, compartilhando inspirações sobre liderança e inovação. Vando, que estava trabalhando como segurança do local, não fazia ideia de que Alice estaria lá. Quando Alice subiu ao palco, com uma presença confiante e resplandecendo muito sucesso, Vando sentiu um aperto no coração. Observando-a falar com tanta paixão e inteligência, ele percebeu o quão profundamente havia errado anos atrás. Ele havia abandonado uma mulher extraordinária. Alice, tão realizada, era a representação viva de tudo que ele havia perdido. Impelido por uma necessidade de saber sobre ela, ele perguntou a um dos participantes do evento sobre a mulher que estava no palco. O participante falou que Alice era um exemplo de superação, uma mulher guerreira, independente, sem marido ou filhos, que venceu por seus próprios méritos. Vando ficou ainda mais impressionado, percebendo que ela não estava grávida quando ele a abandonou. Quando ela terminou sua palestra e estava retornando ao seu lugar entre colegas e admiradores, Vando ficou admirando-a e permaneceu assim por um momento, refletindo sobre a força e a resiliência dela, e como, ela transformou sua dor em uma lição de vida. Você já esteve em um relacionamento conturbado, assim como Alice? Na sua opinião, Vando se arrependeu por perceber que estava errado, ou por ter visto o sucesso de Alice? Qual seria a reação de Alice, se ela tivesse visto ele? Compartilhe sua opinião nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo!